Oi gente, felizmente a situação de Bolsonaro está piorando significativamente nos últimos dias, especialmente depois do deputado Luiz Miranda do DEM ter feito seu depoimento na CPI da Covid e ter trazido informações de que Bolsonaro teria deixado de informar as autoridades acerca de irregularidades no contrato da Covaxin, da vacina. O que vai levar a CPI a denunciar ele por crime de prevaricação, ou seja, é um crime que uma autoridade pública deixa de realizar informações para benefício pessoal, deixa de informar sobre algo necessário ou importante para levar algum tipo de vantagem. E no caso de Bolsonaro, ele está indevidamente retardando ou deixando de praticar um ato que ele deveria fazer contra a legalidade, existem muitos suspeitos de que isso está sendo feito para beneficiar pessoas ligadas a esse processo. Segundo Miranda, Bolsonaro teria deixado de informar as autoridades sobre denúncias de irregularidades na compra da vacina indiana que estão sendo coordenadas pelo seu líder de governo, Ricardo Barros, a cacique do Centrão. E para a liderança do partido de centro, independentemente da concretude das denúncias, os suspeitos turbinam o processo de derretimento dos fatos. Olha só o que disse o Gilberto Kassab, presidente do PSD. Diante dos fatos apresentados, não há pressão governista que possa impedir a CPI de ir afundo nessa questão. Caso contrário, será desgaste de seus integrantes e o fim da própria CPI. Vale a pena dizer que pela primeira vez eu vejo colunas, como a coluna da Isto É, do Antônio Carlos Prado, dizendo claramente, cadeia já para Bolsonaro. Inclusive, estou utilizando isso como título, e o título vem desse vídeo, justamente inspirado nessa coluna do Antônio Carlos Prado, que diz O Brasil atravessa a sua maior crise política da história republicana do país, superando o mar de lama, na definição de Carlos Lacerda, que se alastrou na segunda gestão de Getúlio Vargas. Jair Bolsonaro, como todo populista de direita, fabricava fatos que chocavam a população. Fazia isso para depois se vitimizar. Assim agem os engenheiros do caos. Agora a crise atravessou a Praça dos Terres Poderes, subiu a ranca do Planalto e se instalou no gabinete presidencial. Tudo indica que o capitão cometeu crime de pré-varicação, ao ser informado do golpe de superfaturamento de 1.000% envolvendo a compra da vacina Covachin, golpe capitaneado pelo líder do governo na Câmara. É crime comum que, se comprovado, será julgado pelas STF. A gravidade do crime aumenta porque é público e notório que Bolsonaro cometeu um crime em meio à tragédia de mais de meio milhão de brasileiros mortos pela Covid. Bolsonaro já começa a fazer suas malas para deixar o poder. Aqui eu acho que o Antônio Carlos Prado está sendo otimista, embora eu gostaria de compartilhar do otimismo dele. Eu vou explicar. Olha só, o Arthur Lira já deu várias demonstrações que está absolutamente comprometido com o bolsonarismo e acredita que não existem os votos para o impeachment ou cassação de chapa, qualquer coisa que o seja, e vai tentar levar até as últimas consequências o governo Bolsonaro até o seu último dia, em 2022. Isso sinaliza para mim que, embora a pressão e o derretimento do governo estejam ficando cada dia mais evidentes e a sua perda de popularidade também, que sofreu um novo abalo agora por causa do escândalo da vacina Covachin, inclusive já existem institutos de pesquisa que sinalizam que esse escândalo pode estar ampliando a rejeição ao governo. Isso já existe em algumas pesquisas que sinalizam que a rejeição ao governo Bolsonaro está aumentando por causa desse escândalo, porque realmente é um escândalo... tem muitos escândalos de muita gravidade no governo Bolsonaro, mas esse, especialmente conectado com vacinas, conectado com uma pandemia que levou meio milhão de vidas, é um escândalo que tem um potencial muito maior. Apesar de tudo isso, o Arthur Lira e a bancada bolsonarista e de uma bancada mais culturalmente conservadora no Congresso parece absolutamente comprometida a apoiar o bolsonarismo até os últimos dias, até o seu último momento. É, no entanto, absolutamente necessário pressionar pelo impeachment e pressionar pela cassação de chapa. Não porque a gente seja oposição ao Bolsonaro simplesmente, mas por uma questão básica de justiça. Uma pessoa que comete tantos crimes contra a república, contra o povo brasileiro, não pode permanecer no poder. Se trata de uma questão, acima de tudo, de justiça. Infelizmente, o Brasil de hoje parece sugerir que isso não é o mais provável, por enquanto. Mas pode se tornar. E aí é o grande detalhe da política. A política não tem um retrato permanente. As coisas mudam com o passar do tempo. Ou seja, esse escândalo, se tiver uma repercussão ainda mais significativa na redução de popularidade do Bolsonaro, e nós já estamos começando a perceber isso, isso pode sim precipitar um processo de impeachment. Mas para que isso aconteça, a popularidade de Bolsonaro teria que cair abaixo de 20%. Nenhuma pesquisa ainda indicou a popularidade de Bolsonaro caindo abaixo de 20%. Mas isso pode vir a acontecer nos próximos meses. Se vier a acontecer nos próximos meses e a popularidade de Bolsonaro cair abaixo de 20%, aí o impeachment começa, o impeachment, a cassação de chapa, ou seja o que for, começa a ficar mais provável. Começa a ficar mais possível de acontecer. Nós temos que pressionar com todas as forças nessa direção. Nós temos que pressionar para que a investigação acerca desses crimes relacionados a Covaxin sejam de fato investigados. E sobre a investigação da Covaxin, eu queria fazer uma observação que eu considero muito importante. Quase todos os crimes, com raras exceções, mas a grande maioria dos crimes na gestão pública, ou opção na gestão pública, existe uma correlação entre a influência do grande capital e políticos que foram corrompidos ou que estão em processo de serem corrompidos. O caso da Covaxin é exemplificativo. Existia uma empresa, a Precisa Empreendimentos, existia uma outra empresa, gestão global, global gestão de saúde, alguma coisa assim, e um intermédio entre essas empresas e o laboratório indiano. A Precisa já tinha um histórico de dever dinheiro, de compras superfaturadas, ou seja, era uma empresa com problemas, com problemas absolutamente claros. Mas, no entanto, foi essa empresa e foi essa vacina que teve a pressão do governo federal para que fosse rapidamente aprovada em 97 dias. Ora, por que esse conflito de interesses? Porque empresas, grandes empresas, não acreditam no ideário liberal de livre comércio, livre mercado, e nessa ideologia. Não, 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 não. Essas empresas são as empresas que querem que o Estado garanta uma reserva de mercado para elas, para que elas ganhem de forma absurda, para que potencializem seus lucros. As grandes empresas, e os grandes empresários dessas grandes empresas, os executivos, membros das grandes corporações, com raras exceções, são pessoas que entendem que o Estado é uma instituição fundamental para ser mobilizado, controlado e utilizado para garantir seus lucros. E é por isso que elas não... A defesa delas de um Estado pequeno, de um Estado menor, é apenas quando se refere à capacidade do Estado de cobrar impostos sobre elas. Mas nunca é em relação a subsídios do Estado, compras estatais, que vão financiar os seus próprios lucros. Esse nível de hipocrisia não é novo. É bom lembrar. O Estado sempre esteve fomentando o capitalismo desde seu início, desde quando os capitalistas se tornaram hegemônicos e passaram a controlar o poder do Estado. Então essa discussão ridícula e mentirosa sobre o tamanho do Estado sempre foi uma discussão muito mais acadêmica do que do mundo real. No mundo real, os banqueiros, os grandes empresários e os grandes donos de terra sempre foram os primeiros a usar do dinheiro e do poder do Estado para financiar e garantir os seus próprios interesses. E isso é fundamental que a esquerda compreenda. Para a esquerda entender que o seu papel em relação ao Estado não é necessariamente aumentar ou diminuir o tamanho do Estado, mas transformar o Estado para que ele seja mais democrático e para que ele seja mais capaz de produzir justiça social e de produzir uma democratização do Estado e dos espaços de trabalho e expandir políticas que garantam direito social, direito de cidadania para permitir que todos os cidadãos possam desenvolver suas habilidades. Não é o papel da esquerda defender Estado máximo ou Estado mínimo. Essa discussão de Estado máximo e Estado mínimo é uma discussão falsa, uma falsa dicotomia criada pela direita para iludir as pessoas. A discussão central é quem tem poder sobre o Estado e qual é a natureza que esse Estado assume? Uma natureza mais autocrática ou mais democrática? Uma natureza patrimonialista ou uma natureza de um Estado que garante direitos sociais? Essa é a discussão que é real. Essa é a discussão que interessa. De fato, à população, aos cidadãos brasileiros e aos povos de todo o mundo. E é exatamente essa discussão que essa direita que está nas mãos e nos bolsos do grande capital nunca vai querer que nós tenhamos. Mas vocês podem ter certeza que aqui no canal A Nova Máquina do Tempo eu terei como compromisso estabelecer essa reflexão e estabelecer a discussão nos termos corretos desse debate porque o nosso compromisso é um Estado e uma sociedade que garanta igualdade maior de poder e de oportunidades a todos os brasileiros. E era isso que eu tinha para dizer nesse vídeo. Para defender, sim, fora Bolsonaro, o mais rápido que for possível por uma questão de justiça e de necessidade histórica. mas que nós tenhamos a bandeira de derrubar o Bolsonaro como bandeira fundamental nesse momento mas não nossa única bandeira. A nossa bandeira central é a de transformação do Brasil e de outros países também, mas especialmente do nosso na direção de um Estado mais democrático e de uma sociedade que garante direitos de cidadania a todos para que todos possam desfrutar desses direitos e poder desenvolver as suas habilidades ao máximo que for possível e assim contribuir com a nação. Essa é uma visão de fato e verdadeiramente patriótica. Não da patriotada, mentirosa, fake e absolutamente patética que setores bolsonaristas resolveram se apropriar e o próprio Bolsonaro. Espero que os patriotas de verdade percebam que essa é uma defesa patriótica. Patriótica não de um nacionalismo xenófobo mas da defesa da nação como extensão da defesa de seus próprios cidadãos. E era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a nova máquina do tempo e a gente se vê em breve em outro vídeo. E vamos juntos lutar para dar cadeia em todos esses criminosos que estão no momento ocupando cargos de relevância em nosso Estado. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.